No balneário, Sérgio Conceição foi ainda mais duro com Zaidou do que no discurso para os jornalistas ontem, logo após o final do Família 1, Futebol do Porto 2. Esta é a convicção do conhecido adepto dos dragões, Manuel Serrão. O Futebol do Porto sofreu o que seria o golo do empate já nos descontos, depois de um erro grave de Zaidou, mas o VAR viria a anular o lance. Sérgio Conceição criticou publicamente o lateral esquerdo e Manuel Serrão dá razão ao treinador. Claro, aquele golo que depois viria a ser anular o VAR, de facto teve origem num lance que qualquer um de nós, não precisa ser treinador, sabe que não pode acontecer. Portanto, é natural que ele não esteja, digamos, contente com o Zaidou. Imagino que depois no foro privado do balneário, deve ter dito coisas bem piores, imagino. Manuel Serrão opta por um discurso irónico, quando convidado a comentar a forma intempestiva como Sérgio Conceição, em pleno jogo se virou para o banco de suplentes e apontou o dedo ao administrador da SAD, Luís Gonçalves, logo após o golo do Famalicão, que viria a ser anulado, tendo a ideia de que estaria a explicar porque pediu um reforço para o lado esquerdo da defesa. Devo dizer que eu ando a tentar, mas eu não consigo ser interpretador de dedos em risco. Já tentei fazer isso com o Jesus, no outro dia com o Pedro Rás, também não consegui. Portanto, aqui com o Sérgio Conceição, também devo dizer que ainda não consigo interpretar esses sinais e gestos. Mas estou a tentar, estou a treinar. Mais incisivo, não é o Serrão? Também na análise, a intervenção do VAR no jogo de Famalicão. Olha, foi um dos momentos que nós não podemos dizer mal do ar. Eu, pessoalmente, não gosto do VAR, mas concordo que ontem o VAR funcionou a nosso favor. Tivemos dois lances ali de decisão milimétrica e que foram os dois a nosso favor. Deve ser para aí o primeiro dia que eu posso dizer bem do VAR. Depois dos primeiros jogos do Futebol Clube do Porto no campeonato, o Manuel Serrão tem a convicção que o seu clube é um dos grandes candidatos ao título. Eu acho que o campeonato ficou com o Porto para ganhar, mas, sinceramente, o que vi ontem e o que vi com o primeiro jogo com o Valenças, nomeadamente também, tenho em conta que vamos ter que ver quem vem, quem é, quem sai, mas estou convencido que neste momento do Porto é claramente um desforço. Já a Rezuz Tecatito Corona esteve ontem no Banco do Futebol Clube do Porto, mas não foi utilizado. O mexicano está muito perto da saída para o Sevilla. Manuel Serrão aprova o negócio e espera que ainda possam chegar reforços. Eu, claro, quero ser de uma equipa mais forte, portanto, espero que sim. De qualquer maneira, eu acho que para esse balanço só posso ser feito depois de saber quem sai. Porque se não sair ninguém é uma coisa, se sair mais alguém é outra, não é? Fala-se na saída do Corona para o Sevilla. Será uma perda significativa, se acontecer? Claro, pois, mas se o jogador só tem um ano de contrato, prefiro que saia agora do que depois sair daqui a um ano a custo zero. Portanto, eu acho que se ele quer sair e se o Sevilla paga o que o Porto quer, remédio. Eu acho que se ele quer sair daqui a um ano a custo zero. Eu acho que se ele quer sair daqui a um ano a custo zero. Obrigado.